Alô, salvações, bem-vindos ao meu canal YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de química. Aqui, Valdo Mário. Bom, para o presente vídeo, eu vou falar sobre síntese orgânica de paracetamol, a partir do benzeno. Necessariamente, o paracetamol é um composto químico orgânico, necessariamente, constituído por duas funções orgânicas, nomeadamente, amida e fenol, dois grupos funcionais distintos. Necessariamente, paracetamol é, todavia, uma analgésica usada para alívio de dores de cabeça. Bom, acredito, para si que está vendo o vídeo, necessariamente, terá consumido paracetamol por várias vezes, inclusive. Bom, e, necessariamente, há alguns casos que a gente sente dores de cabeça, necessariamente, poder ser pela escassez de água ao organismo, sendo que, consumindo a água, usar a água na cerveja, permite que haja fluxo de oxigênio para o cérebro, a sua escassez, consumindo a água, necessariamente, se a dor de cabeça for causada na cerveja pela escassez de água, em fração de curto intervalo de tempo, a dor de cabeça ultrapassa. Porém, inclusive, mesmo para estes casos, acredito, para si que está vendo o vídeo, terá optado pelo consumo de paracetamol, necessariamente, como analgésico, para alívio de dor de cabeça, necessariamente, se a forma a solucionar o problema, a partir deste caso, de matéria-prima e catalisadores, necessariamente, para conversar, de forma teórica, do benzeno para paracetamol, vamos essenciá-lo, necessariamente. Fica tempo até ao final do vídeo. Como dizia, necessariamente, a síntese do paracetamol, é, todavia, a síntese orgânica? Como dizia, a síntese do paracetamol, é, a partir do benzeno, a síntese orgânica, a partir do benzeno. Então, nas perspectivas estruturas, necessariamente, teremos o benzeno, o benzeno, não, necessariamente, paracetamol, paracetamol. Então, o nutriopank, que é para, N, radical aqui, hidróxio, fenil, acetanamida. Então, a partir do, por exemplo, necessariamente, acetanamida, é o benzeno, é uma mídia, que, todavia, necessariamente, parte da mão. Então, matérias primas urgentes capazes de catalisador, inclusive, para que possa transformar, por exemplo, a cetanamida, ou seja, a amida que é o paracetamol, concretamente, não muito famosa. Bom, de princípios existem vários procedimentos para síntese de compostos orgânicos, como eu tinha, inclusive, a ver aos vídeos anteriores. Então, deixa eu ficar aqui umas possibilidades de síntese. Então, eu posso partir da etapa com a cloração. Então, cloro na presença de ácido léus, para que a lição possa ocorrer como exemplo. Então, teria aqui o cloro. Então, seletar o cloro necessariamente é um desativante fraco, que tende-se, necessariamente, a orientar a pressão por topar. Mas, necessariamente, aqui, o que eu posso fazer? Posso fazer com hidróxido de sódio, primeira etapa e segunda etapa, e, bom, inclusive, o aquecimento. Portanto, segundo a etapa, ácido clorídrico. Então, terei, necessariamente, um fenol. Então, para seguir com a etapa, o que, necessariamente, aqui estou dizendo, posso demonstrar, a primeira etapa, a primeira etapa, posso escrever assim, a primeira etapa que estou referindo. Então, a segunda etapa, então, terei o fenol. O que estou dizendo aqui, que na primeira etapa, o hidróxido de sódio, que é excelente, terei O, N, A. Onde, perante ácido clorídrico para a segunda etapa, porque a segunda etapa é ácido clorídrico. Então, ácido clorídrico, então, o cloro vai ligar-se ao clorídrico, ao sódio e ao hidrogênio, para substituir o sódio, teremos aqui, O, H. Então, mais clorídrico de sódio. Mais clorídrico de sódio, necessariamente, nesse sentido. Então, ah... Seguidamente, posso, neste processo, fazer a nitração, porque aqui temos NH. Então, NH depende, inclusive, deste processo de nitração. Tem que passar da nitração. Então, nitração ácido clorídrico, na presença de ácido clorídrico. Ah... Terei aqui... O, H, necessariamente ligado ao benzeno, é o orto-dor orto-para. É um ativante forte. Porque há pouco, por isso, ele é translífero ao átomo. Oxigênio, que liga-se ao benzeno. Ah, portanto, liga-se ao benzeno. Então, terei aqui... O, H e, necessariamente, NO2. Ah... E... Posso aqui, seguidamente, fazer a redução. A redução, posso colocar aqui... Posso hidrogênio, clorídrico, clorídrico do estanho. Então, terei... O, H, N, H, 2. Ah... Onde? Ah... Posso... Aqui, na presença de... Clorídrico... Bom... Ácido... Anedrido acético... Anedrido acético, posso representar assim... Na presença de pyridina, C5H5N... 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 Então, 3... Necessariamente... OH... NH... CH3... E... É o composto desejado... Necessariamente... É... O... O... say... O BMH6N... LH5N... O concurso...Jac... Ou seja, para LHfn... ás O.... scholars... Seja, para LH5N... L13... Biss... Aenden, BCGH9N... Bem... Um... Uh... Posso dar... Primeiro a nitração... Outro então... Fazer aqui a nitração... Terei aqui o grupo nitro, e o grupo nitro é o retorno meta, é portanto um desativante forte, portanto, a puxar eletrônios para ele, e destabilizando o composto, o benzeno, então, necessariamente, é o retorno meta, contra-se, para substituir a eletrofírica, diria-se, na posição do carbono 3, em relação ao próprio nitro, como radical, nesse sentido. Terei, necessariamente, a redução, posso fazer aqui a redução, estanho, apenas de ácido clorídico, então, mais salientado, porque estanho na pressa de ácido clorídico, estanho, mais ácido clorídico, então, terei aqui, cora de estanho, cora de estanho, mais hidrogênio, então, os produtos da reação, então, inclusive, poderia usar, necessariamente, por essa direção, assim como fiz, por esse caso, aqui, necessariamente, então, tendo aqui, NH2, então, seguidamente, do processo, posso fazer a cloração, então, terei aqui, cloro, apacidade de leão, então, NH2, depois, cloro, e depois, posso, depois, a cloração, para transformar aqui, o cloro em OH, então, posso, a primeira etapa, a gente, trazer hidróxido de sódio, e depois, aquecimento, mesmo, necessariamente, calor para o sistema, então, depois, a segunda etapa, para, incluir, a solução, a força de ácido clorídico, então, terei, necessariamente, NH2, ou H, bom, para si, que, não está percebendo, o processo, posso, aqui, demonstrar, necessariamente, se tenho, NH2, ou, não, cloro, aqui, então, eu digo, só, hidroxódio, aquecimento, primeira etapa, segunda etapa, a solução alcoólica, a estrutura de ácido clorídico, então, isto, para produzir, NH2, hoje, fenol, então, o que significa, na primeira etapa, hidróxido de sódio, ah, com, mediante aquecimento, então, I3, ah, NH2, ah, 2, ou, Na, mais, Mas, se na segunda etapa, quer, ácido clorídico, água, ácido clorídico, água, ácido clorídico, e, recordar, eu vejo, ácido clorídico, não, hum, bom, ácido clorídico, mais água, teremos, aqui, ião hidrônico, mais, ião clorídico, ião clorídico, ião clorídico, então, aqui, ah, inclusive, poderia substituir, por ião hidrônico, então, nesse sentido, aqui, terei, ah, para este caso, NH2, pois substituindo, aqui, o cation só, por hidrônico, então, OH, H, ou H, então, mais subprodutos, inclusive, colete de sódio, mais água, mais água, então, mas, outra possibilidade seria, necessariamente, ião hidrônico, como eu dizia, nesse sentido, nessa etapa, então, teria, necessariamente, NH2, OH, então, mais, ah, necessariamente, bom, sim, um hidrogênio virado, ligar-se ao oxigênio, ah, pois, mais, adião, só, mais, ah, água, mais água, mais água, nesse sentido, então, nesse, só para vocês poderem ver, a diferença, aqui, nesse sentido, vem na forma iônica, o, H3, ou mais, por essa razão, que esse sódio também vem na forma cation, então, quanto aqui, ah, vem na forma molecular, ah, então, por essa razão, que tenho aqui, correto de sódio, e não simplesmente cation sódio. Ah, O paracetamol. Então, aqui paracetamol. Paracetamol. Aqui paracetamol. Bom, parecia que se calhar não tenha verificado tão bem as etapas que eu tenho mostrado. Então, deixe ficar aqui a ilustração. Mas, se adentrar que existem vários procedimentos, inclusive, para sintetizar. Um, portanto, não pode. Inclusive, posso demonstrar, inclusive, mais procedimentos e tal para o paracetamol possíveis. Mas, alguns que eu posso... Inclusive, portanto... Posso partir do benzeno e depois fazer a nitração, inclusive. Então, ácido do fogo. Então, terei aqui... N2. Grupo nitro, que é um orientador meta. Portanto, um desativante forte. Tente-se orientar para ser um meta. Mas, neste sentido... Eu posso fazer a redução. Inclusive... Está em ácido clorídrico. Então, não há substância de hidrofílico. Eu pretendo aqui reduzir o... Do pineto. Do pineto. Então, terei aqui... NH2. E, necessariamente, posso fazer... Bom, transformar-se em um nitrito de sódio na presença de ácido sulfórico. Então, obteria... N2 mais... N2 mais... N2 mais... N4 menos. Então, onde... necessariamente, poço na presença de ácido clorídrico e água, então, a solução com os ácidos clorídricos, então, transformar isso em um fenol, é um fenol, então, transformar, transformar um fenol, posso seguir, posso, inclusive, fazer a nitração, então, ácido nídrico, na presença de ácido clorídrico, então, 3 NO2, que, seguidamente, posso fazer a redução, a redução pode ser a primeira etapa, hidrata de boro e sódio, sódio boro, então, depois, segunda etapa, água, então, 3 OH2 NH2, que, com corretto de ácido, a presença 3D, posso, aqui, obter, OH, NH, portanto, o paracetamon, o paracetamon, bom, inclusive, existem várias, várias, várias formas, vários paracetamon de síntese assim, já, deixe-me colocar aqui a redução para dizer que, se calhar, não tenha ficado tão bem, em algum sítio que eu tinha escrito, portanto, para que estejamos a mesma, aliás, portanto, posso demonstrar mais um procedimento, ou, inclusive, a partir do benzeno e, sinceramente, transformando isso, em um comeno, vou se procurar aqui, CH3, que é o corretto de ferro, então, terei, necessariamente, um comeno, em que, na primeira etapa, o oxigênio, ele nasce em a segunda etapa, bom, oxigênio, e, depois, o luz, o ultravioleta, e a segunda etapa, ácido sulfúrico, ou seja, a excursão ocosa, de ácido sulfúrico, então, obtenho aqui, o fenol, mas com a possibilidade, inclusive, de obter a acetona, isto é uma acetona, portanto, acetona, aqui isto é fenol, agora, daqui, o fenol, que eu perdi, de obter, então, que eu perdi, obter, então, posso seguir, por seguir, o processo, com a nitração, ácido hídrico, ácido sulfúrico, então, terei aqui, OH, NO2, então, e depois, seguindo, seguindo, a redução, corpos, a água, a ácido sulfúrico, a água, aqui, OH, depois, NH2, aqui, necessariamente, é, a A nitrida cética, então a peridina, a peridina, então teria aqui necessariamente OH, CNH, CH3. Então o paracetamol, o paracetamol, paracetamol, bom necessariamente aqui a etapa essencial, inclusive posso demonstrar mecanismos, repetir os mecanismos, por exemplo, dessa transformação, o que ocorre aqui? Nós teremos a primeira etapa necessariamente CH3. CH3, CH3, eu digo aqui, oxigênio, buitra valeta, segunda etapa, a solução, o que ocorre-se desse furo, então eu tenho aqui, um produto, fenol, mais acetona. Então, acetona, tiso, fenol. Agora, isto por etapa, por que ocorre? Oxigênio primeiro. Ah, mas isso já seria um mecanismo, o que ocorre, então, oxigênio, oxigênio e buitra valeta, temos necessariamente, o que ocorre necessariamente aqui? Na primeira etapa, o oxigênio, então, aqui tem-se o hidrogênio, bom, eu prefiro, inclusive, escrever o porcentivo daqui, então, que este é o último procedimento, inclusive, tanto que eu vou apresentar. Então, OH, a partir de, como é, então, aqui nessa etapa, eu dizia, de que, a primeira etapa, oxigênio, depois luz ultravioleta, e depois, segunda etapa, segunda etapa, aço-forgo, depois água. Então, então, mecanismos dessa transformação, então, tendo CH3, hidrogênio, CH3, então, oxigênio. Então, a partir dos ultravioleta, ocorrerá rapidamente, da ligação, e, portanto, o oxigênio irá migrar para o carbono, agora, necessariamente, este carbono irá, como tem, uma, quatro, quatro ligações, então, ocorrerá rapidamente, esta ligação. Então, então, este hidrogênio irá ligar para o oxigênio, necessariamente, o oxigênio aqui, então, obtendo, CQ3, O, OH, e, necessariamente, CQ3. Agora, seguidamente, seguindo o processo, no iácido, então, trit, protonação, teria aqui, eh, C, CQ3, O, O, OH, hidrogênio, né, Então, teria aqui, ah, bom, menos água. Então, 3, eh, C, CQ3, CQ3, O, mais, porque aqui, carga formal, carga formal, necessariamente, é, número de eletrões de valência, menos, número de eletrões partilhados, sobre 2, mais, ou seja, menos, número de eletrões, número de eletrões não partilhados, então, necessariamente, aqui, para o oxigênio, vai dar mais, porque aqui, tem, um par de ligação, um par de ligação, então, uma, duas, três, quatro, então, tem-se quatro, aliás, seis eletrões de valência, menos, ah, uma, duas, são quatro, eletrões partilhados, Então, menos, não partilhados, ah, quatro, então, seria, seis, menos, dois, menos, quatro, igual a zero, então, necessário, a carga formal aqui, é zero, sim, Mais, uma ausência, assim, com essa quebra, então, teríamos, necessariamente, a carga positiva, aqui. Então, porque teríamos, dois, eletrões, bom, valência, seis, menos, dois eletrões partilhados, sobre 2, menos, ah, seis em falta, então, seis menos, um, menos, menos, menos seis. então isso dá não, não então quantos? um, dois, dois dois, quantos fusivos? um, dois bom, quatro quatro são quatro então quatro, então seis menos cinco um mais então nesse treinamento aqui, mais agora teremos um rearanjo inclusive em que haverá uma ligação aqui inclusive haverá rompimento de adiação em que este vai ligar-se para estabelecer o que teremos aqui dupla ligação para o ponto CH3 CH3 em que por sua vez este é o cargo formal positivo porque teremos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis seis eletrões menos de valência seis partilhados sobre dois menos aqui não são partilhados são dois então seis menos três menos dois então isto vai dar um mais ou mais um então positivo carga formal carga parcial inclusive então teremos oxigênio água então uma líquida de água que possui orbitais de baixa energia ao oxigênio então irá ligar-se necessariamente a este carbono onde estão ouvindo necessariamente o retrato de uma ligação então teremos C de oxigênio CH3 água carga parcial mais aqui CH3 onde necessariamente inclusive ocorre a água irá despertonar-se então teremos um hidrogênio rompimento então ligando-se ao oxigênio teremos necessariamente C não oxigênio carbono OH CH3 CH3 que por sua vez teremos aqui o fenol e a aceitória e a aceitória como porque aqui teremos a quebra de ligação teremos nesse sentido e o hidrogênio e o hidrogênio irá romper-se da ligação ao durego quebra-se aqui então o hidrogênio irá ligar-se ao oxigênio aqui e aqui tenderá a formar a ligação transformando-se transformando-se necessariamente em um fenol bom isto seria uma aula seria um vídeo único vídeo de aula inclusive em que eu apresento isso e prometo representar inclusive os próximos vídeos o mecanismo de lançamento de fenol da obteção de fenol a partir de comendo isto é comendo esta parte de comendo 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 agora a partir do comendo ou seja do benzeno para obter o comendo aqui a partir de comendo reacionando com o crédito de estar o termo aqui cloro 4 depois que irá ligar-se ao benzeno a venda de restituação do benzeno obtendo só que o tempo no resto mas como dizia prometo mais vídeo para o resultado com isso e para si que tem a dificuldade inclusive com carga formal deixa eu ficar aqui como se determina inclusive a carga formal vou tentar fazer aqui o mecanismo antes de que isso para o comendo nesta transformação então queremos benzeno CH3 CH2 CH3 Hidrogeno eu dizia obtenço aqui o comendo CH3 Hidrogeno em que aceitamos então primeiro aqui o cara vou escrever do lado seleciona-se, mais, então tendo aqui, 4 menos, mais CH3, CH, mais CH3, então aqui por sua vez, ao benzene, então ligar-se CH3, CH, um carbocatiano secundário mais tábulo, então ligar-se, necessariamente CH, CH3, então aqui teremos o que seja de uma ligação, porque aqui resta um de ligação, então, ocorre necessariamente a substituição de ligação, então, o rompimento de ligação e pode tender a restituir, então tendo aqui CH, CH3, CH3. Bom, é tudo, é tudo, é tudo, mas, como prometi, irei apresentar, inclusive alguns vídeos, o próximo vídeo, próximo não, pode não ser, mas alguns vídeos irei apresentar, mas, próximo vídeo, apresentarei a síntese orgânica, inclusive, de um composto de, bom, pode ser aspirina, pode ser a síntese de aspirina, para o próximo vídeo, para o próximo vídeo, farei a síntese de aspirina.